Estamos de volta aqui com mais um vídeo e desta vez um alerta Eu me chamo José Alves e é um prazer imenso estar aqui falando com vocês Lembrando, se você não é inscrito do canal, se inscreva agora mesmo Nós temos um grupo aqui chamado Grupo dos Passaricultores Se você quiser participar, já adianto que o link vai ficar aqui na descrição do vídeo É o último link aqui na descrição Recebemos aqui no nosso grupo esta semana Um vídeo que deixou todos nós aqui muito triste Olha só pessoal, se você conhece esse criador ou se você é esse criador Entre em contato, deixa eu falar para vocês Assista este vídeo e já divulga para todos os seus amigos criadores de pássaros Para que nunca venha mais acontecer com ninguém esta situação Este alerta serve para todos os criadores Então vamos ao vídeo Oh galera, esqueci minha panela esquentando aqui Perdi todos meus passarinhos Todos, todos Minhas trinca-ferro, meu cabuloso, da minha menina Morreu todos meus passarinhos, meus pretinhos Morreu todos meus passarinhos, minha fêmea de pretinho Eu deixei a panela cozinhando e esqueci Meu casal de pretinho Tudo, tudo morto Tudo morto, cara Meu trinca-ferro de dedo Deixei tudo Eu esqueci o maldito do gás aberto Meu trinca-ferro de dedo manso Perdi tudo, cara Perdi tudo Meu comunzinho dobrador Perdi todos meus passarinhos Perdi todos meus passarinhos Porque eu esqueci o maldito do gás aberto Meu casal de tui-tuí Olha aí Minha coleira do peito amarelo também Perdi tudo Deixei uma janela aberta E esqueci o fogo aqui aberto Todos meus passarinhos Perdi tudo O trinca-ferro O trinca-ferro do almoço da minha menina Meus bichos aí, ó Eu deixei o gás Ficou aberto Perdi todos meus bichos Intoxicado Até minha coleirinha Nem sei onde está minha coleira Eu olhei aqui Não estava Aqui minha coleirinha Peito amarelo Começando a abrir canto Está aí, ó Quem poderia imaginar Tal tragédia, né? Gostaria de pedir Que vocês divulgassem Esse vídeo imensamente Para que todos os amigos criadores Vejam esta situação E não deixe isso acontecer Com as suas aves Nós temos um grupo Esse grupo de passaricultores Se você quiser participar O último link Da nossa descrição Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau